Estou descarregando um container que veio diretamente da China e muito me perguntam, Gilmar, compensa, vale a pena importar da China para vender no smart places, loja virtual? A resposta é sim e vou te explicar um pouco mais como que isso funciona, qual que é o trâmite, até vou indicar a empresa que me ajuda a importar aqui na descrição. Eu já importo desde 2016, já trouxe mais de 200 containers da China, está sempre chegando containers para mim, esse daqui é um container um pouco diferente, ele é um container refrigerado, a gente chama ele de container NOR, primeira dica, NOR, N-O-R, ele é um container refrigerado, então ele custa mais barato, ele vem ali uns 5 metros cúbicos a menos, porém ele é bem mais barato, então já fica a primeira dica para você. Segunda dica, quando você importa da China, você vira um importador, não necessariamente você tem que trabalhar apenas com vendas na internet, vendas no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, Magalu, vender em loja virtual, não. Quando você vira um importador, você pode ser distribuidor, você pode ser atacadista, você pode trabalhar com revendas físicas, tem N opções para você trabalhar porque você tem preço, o produto chega mais barato da China, isso é inegável, o produto chega bem mais barato e a tua margem de lucro, ela é bem melhor vendendo no Smart Places também. Tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos que eu vou citar aqui. Pontos positivos, margem de lucro maior, você não precisa de tanto espaço, tem uma fábrica aqui também, tem um galpão de 2.500 metros, uma fábrica de embalagens, o espaço é gigante que a gente usa, o container não, eu posso ter 10 containers e eu consigo colocar na metade desse mezanino aqui de 600 metros. Então, meu espaço logístico, ele é pequeno, isso é uma vantagem, já vem em caixas, como você está vendo, o pessoal descarregando ali, ele já vem em caixa, então eu já posso vender do jeito que chegar, na própria caixa que está chegando da China, ou seja, é uma operação fácil de ser tocada. Eu cheguei a vender, quando importava cadeia de escritório, eu cheguei a vender 1 milhão de reais por mês, vendendo com dois funcionários, um no computador e um na expedição, no store. Então, você tem uma operação enxuta, essa é uma vantagem. A segunda vantagem é, as suas margens de lucro são tão boas quanto você ter uma fábrica, as margens de lucro de importação são boas. Desvantagem, Gilmar, fluxo de caixa, você precisa, como que funciona um fluxo de importação? Você precisa mandar 30% do dinheiro para a China para poder fabricar o teu produto, já sai com a tua marca, eu vou pedir para o Rafael colocar aqui, como que vem a nossa, a gente está importando fitas aqui para embalar web, que aqui é a nossa fábrica de importador e fábrica, e já vem com a nossa marca do produto. Mas o que acontece? Você manda 30% para a China, eles vão fabricar para você, depois de 30 dias, mais ou menos, pouco mais, pouco, geralmente menos de 30 dias, você manda os outros 70% do valor da mercadoria lá na China. Ou seja, você já mandou 100% do valor do produto na China em 30 dias. Mais uns 45 dias, o contêiner está chegando para você aqui no Porto. Quando chega no Porto, digamos que se custou 10 dólares na China, vai custar mais 10 dólares de despesas, mais impostos. Ou seja, um produto que custa 10 dólares na China, isso é grosso modo, pode custar 11 como pode custar 9, mas geralmente ele dobra. Vai custar 20 dólares aqui no Brasil. Quando chegar aqui no Brasil, você tem que pagar o restante, para aí sim a mercadoria vir até o teu estoque. Ou seja, 100% do dinheiro antecipado. Quando, por exemplo, aqui eu tenho uma fábrica de papelão, de saco de e-commerce, stretch. Aqui no Brasil, eu compro matéria-primas e pago em 60 dias a matéria-prima. Eu vendo, recebo o dinheiro e pago o fornecedor. Quando você importa, você manda o dinheiro na frente para a China. E essa é uma desvantagem do meu ponto de vista. Ter o fluxo de caixa aperta. Quanto custa trazer um container assim da China? Depende muito da mercadoria. Exemplo, cadeira de escritório, mala de viagem que eu importava. Se você trouxer produtos maiores, com 100, 120 mil reais, você traz um container. Agora, esse aqui é um container de bobina para impressão de e-commerce. Esse daqui custou em torno de meio milhão, 550 mil. Tem que ver na nota fiscal o quanto que veio. Porque é um produto menor, é um produto caro. Então, aqui já tem que ter muito mais fluxo de caixa para poder trazer um container de produtos mais caros e pequenos. Só para você entender a lógica. Produtos volumosos e não tão caros, com 100 mil reais, você traz um container da China tranquilamente. Mas tem a modalidade de você trazer parte de um container. Que é você pegar um container de 68 metros cúbicos, que é um container como esse. E você pegar uma parte dele. Eu quero trazer 10 metros cúbicos. Eu quero trazer só um produto. Dá para trazer também. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo do pessoal que me ajuda a trazer. Quando eu quero trazer menos de um container. Que é o pessoal do Doze Pace. Eles te ajudam desde o início. Desde encontrar o produto na China. Todo fluxo de importação eles fazem para você. Desde 2016 eu importo com eles. Então, está aqui o link. Já fica a dica aí. De uma empresa para te ajudar a trazer da China. Faz uma reunião com eles que eles vão te explicar como que funciona todo o processo. Mas tem um site chamado alibaba.com. Vou deixar aqui também. Alibaba.com Você faz uma cotação lá com o chinês. Não sabe inglês. Pega o tradutor, traduz, manda em inglês lá para o chinês. Ó, eu quero mil peças desse produto. Quanto custa? Ele vai te dizer o preço lá. Se você pegar esse preço e dobrar. Geralmente é o preço que vai chegar para você dentro do teu estoque. Só para ter uma noção de como que isso funciona. Então sim, importar. Vale muito a pena. Eu importo desde 2016. Todo mês chega container. Voltei a importar forte agora. Novamente, esse ano de 2023, 2022. Eu diminui porque o quanto de frete, essa mudança é final de pandemia. Mas eu voltei a importar forte de novo. Vale muito a pena importar. As margens de lucro são menores, mas o teu fluxo de caixa dá uma apertada. Entenda esse ponto. E importar não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas acham que é. Nossa, é outro mundo importação. Não, cara. Tem todo um fluxo, todo um processo. Quem participa de uma imersão, essa aqui, imersão e-commerce 4.0. Inclusive, o link está aqui embaixo também. Eu fico umas duas horas mostrando todo o passo a passo para você trazer um container da China. Tudo, como cotar, como receber invoice, como que é o pagamento, como que é DI quando chega. Todo o processo aqui. E-commerce 4.0. Uma imersão de três dias comigo aqui em Alphaville, São Paulo. Então, dá uma olhadinha na imersão. Se você já vende e quer escalar importador, essa imersão com certeza vai te ajudar muito. Ou fábrica, ou revenda. Se você quer escalar teu e-commerce, vendas na internet, essa imersão ela é para você. Bom, espero que tenha gostado. Se tem alguma dúvida, pergunta aqui que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês aqui na descrição também. Espero que tenha gostado. Se inscreve aqui no canal e bora vender, bora acelerar, bora importar, meu povo. Se inscreve aqui no canal e bora vender.